Começando a gostar do jogo né, o time da Caldense tá, como o Sobradinho tá só batendo ali na frente das águas da Caldense, Caldense tenta fazer um contra-ataque e aí ó Chegou na área e o Bruninho bateu! É gol! Bruninho! Gol! A torcida delirando, vendo a rede balançar! É da Caldense! Bruninho, camisa 16! Na marca de 9 minutos, segundo tempo! Cruzamento na área pela esquerda, a bola sobrou com o Bruninho, ele dominou, viu a zaga, livre sem marcação nenhuma, Bateu pro gol, o goleiro, o Léo Rodrigues tentou se esticar, mas não deu muito certo! Aí não tem jeito, bola na rede! Aperta o placar aqui no estádio Agostinho Lima! Agora no placar da Torre de Esportes, Sobradinho 0, Caldense 1! Detalhe do gol, Danilo Queiroz! O camisa 16 tem estrela René Lopes, ele acabou de entrar, a bola sobrou ali pra ele dentro da área e foi caixa! Põe na estatística, garotinho, que é o terceiro gol da Caldense na Série D do Campeonato Brasileiro!